O automóvel é um dos ícones mais poderosos da modernidade. Um elemento desejado, presente na paisagem urbana e determinante na mudança de costumes, estilos de vida e comportamentos. A máquina sobre rodas exerce fascínio sobre as pessoas. Por esse motivo, apaixonados por carros antigos, resolveram realizar um evento para reunir pessoas que compartilhassem da mesma paixão. Todo mês, esse grupo realiza uma edição do Em Casa, o encontro mensal de carros antigos de Salvador. No evento, carro é mais do que um simples meio de transporte. É amor para a vida toda e ninguém esconde isso. O presidente do Clube do Ômega, Nelson Duarte, falou com a LFTV sobre o evento e fez um convite ao público. O Em Casa surgiu, há um ano, quando estávamos carnaval em casa e decidimos pegar a estrada. E desde então, a gente faz todos os meses esse encontro que reúne todos os clubes. Já chegamos a reunir 118 carros no evento. Espero que todos apareçam, porque vai ser um evento bastante interessante, com muitas atrações também. E eu acho que quem vier vai querer estar participando todo mês do Em Casa. A terceira edição do Em Casa de 2017 acontece neste final de semana, dias 11 e 12 de março, aqui no Shopping Busca Vida. Além da exposição de carros antigos, a programação conta ainda com a participação de food trucks e shows musicais. A gerente de marketing do Shopping Busca Vida, Ione Soares, falou sobre a expectativa da realização do evento. É a primeira vez. É a primeira vez que a gente está trazendo um grupo de carros antigos e eu espero que sejam nossos parceiros aí por vários eventos. Olha, a gente está esperando receber um grande público e a gente está montando uma estrutura com muito carinho, com segurança, com conforto, com alimentação e muita, muita diversão. Transcrição e Legendas Pedro Negri